boa tarde pessoal estou aqui num café plantado há sete meses com o sonogel da titânio como vocês podem ver não houve deficiência de líquido e o café está em perfeito estado ano passado no mesmo local que foi plantado também teve muita replanta por falta de líquido seca brava agora estamos a 15 dias sem chuva aqui como você vê o efeito do gel não não deixa faltar gaiada perfeita a gente percebe a necessidade que está se usando hoje em dia com essas estiadas longas que está tendo a qualidade do suporte que o gel dá pra ele durante os dias de seca então nunca sente como está vendo a terra seca aqui já está com 15 dias sem chover se vê que ainda não teve um vídeo gravado atrás já era para que as folhinhas tudo murcha tudo retida é isso pessoal é uma recomendação que eu faço que eu não plantaria novamente sem o gel a gente tem que ver com o gel